Sexta-feira tudo acontece Se promete nós tá na bala No giro louco a procura das danada Não importa o maluísque, tequila e catuaba Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Ela vem de vestido sem calcinha jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha arra A lourinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente ainda Vai tomar, 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 tomar varas de costa Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca No baile da quebrada Eu trombei uma novinha Tava com a amiguinha E a lata na boca Tá louca Tá louca Tá louca Tá louca Tá louca Tá sentar na minha piroca Tá louca 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 Tem gente Tem gente Vai tomar de frente, vai tomar de frente Ainda vai tomar, 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 tomar várias de costa Tá louca, paciente, tá na minha piroca Tá louca, paciente, tá na minha piroca Tá louca, paciente, tá na minha piroca No baile da quebrada, eu trombei uma novinha Tava com a amiguinha e ela tá na boca Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Pra sentar Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca E aí